Bom dia, turma. Como estão se sentindo hoje? Estou animado porque eu trouxe meu paninho favorito para a hora da soneca. Seu paninho favorito? Uau! Olhem só pra ele. Esperem só pra ver. Ele é muito macio e é roxo. Minha rua favorita. Não! O meu paninho. Ai, querido. Deixa eu dar uma olhada. Meu pobre paninho. Ah, querido. Eu entendo que esteja triste pelo seu paninho, Declan. Eu acho que o seu pai pode conseguir consertar. Que tal guardarmos na sua mochila, bem guardado, até você chegar em casa? Tá bom, mas eu queria me cobrir com meu paninho na hora da soneca. Não é justo! Eu acho que o Declan está irritado agora. Eu estou! Ai, não! Eu ficaria bem irritada também se isso acontecesse com meu paninho favorito. Ele vai ficar são e salvo bem aqui. Viu? Sim. Mas eu ainda estou meio irritado. Ai, eu sei. Você queria muito se cobrir com o seu paninho na hora da soneca. Sim. Me avisa se precisar de alguma coisa, tá bem? Tá bem. Tudo certo, turma? É hora de brincar. É! Sinto muito pelo seu paninho ter rasgado, Declan. Quer brincar com o Bolinho e o ovinha? Não. Só quero ficar sentado aqui sozinho e ficar irritado. Bolinho, o ovinha, nós precisamos nos livrar da irritação do Declan. Vocês aceitam essa moção? Sim. Sim! Vamos lá. Tadadadá! Não se irrite! Ui! Isso foi divertido. Então não está mais irritado, né, Declan? Ainda estou irritado. Super irritado. Não se preocupe, Declan. Eu vou encontrar o jeito de te livrar dessa irritação toda. Ah, já sei. Irrita, 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 irrita. Declan não se irrita. Cantar e dançar com certeza vai te livrar da irritação. Irrita, 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 irrita. Declan não se irrita.